Terreirão do Bancrévia, Rodovia Mário Covas, próximo ao Atacadão Açaí, atrações, luxuosa carroça da saudade, luxuosa carroça da saudade, forró no doze, coronel virgulino, sábado vinte e três de junho, ingressos antecipados mais baratos no local do evento, com apresentação de quadrilhas juninas, barraca de comidas típicas, barraca do beijo, fogueiras, Viva São João, estacionamento privativo para quinhentos carros com segurança total, e mais quinhentas mesas disponíveis no Terreirão do evento, Terreirão do Bancrévia, sábado vinte e três de junho, luxuosa carroça da saudade. Tom, DJ Tom, alta fidelidade ao que há de melhor na saudade, com amor e com carinho para a nossa legião. Rapaz, como a gente tá falando, em amor, eu quero começar, é desse jeito aqui, ó. DJ Tom, quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. DJ Tom, tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Bem agarradinho, bem casalzinho, vejo nem a liberdade, de um amor que vai ficando cada vez maior. DJ Tom, e você sorrindo diz, que a gente pode ainda fazer bem melhor. Então diz, diz, me diz que isso tudo é tão lindo. Aí você lembra daquele filme, minha filha. Que lembra um filme tão antigo. Aí ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. E aí você vem, e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. E hoje recebendo-me o grande amigo, o parceirão de longas datas, Jessy. Hoje ao lado aí da Ivone, ao lado também da sua filha. E a galera, a família. E diz que isso tudo é tão lindo. Que dia 16, estará lançando a nova Shopee Sound, meu irmão. Que lembra um filme tão antigo. E aí você vem, e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. A carroça toca, encanta, relembra. E te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Saudade, né? E a saudade é assim do casal. E a saudade é assim do casal. A saudade é assim do casal. No fundo do espelho, onde você se vê. Aô! A uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Largue quem tiver E o momento que passar Ela manda pro Cleito, né? Com muito amor e carinho Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela Meu amigo Renan da RW Multimarcas E o Cearázinho do Roma É a crise principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Amigo Lauro do Maluco de Lanche Tá aqui com a gente lá do Cerebê Você pode brilhar Como esse sol Olha o casal de luxo Cleito e Aline Você pode voar Livre no espaço Ou ficar treva no chão Sempre só Sempre só Solte a menina Que ainda existe em você Que ainda existe em você Você pode voar Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão Toca mais uma na carroça Botei o meu carro na estrada Saí por aí a rodar E aí, Joelson Tentando esquecer a saudade Que você tem Amigo William e Leandro da Sombão Estão aqui Aqui Passei muitas horas rodando Amigo Cabeção Hi-Fi E não consegui esquecer Lá da lei de uma hora Em cada sinal do caminho Eu só via você Alô, cabeludo Olho, barbudo Com meu toca-fita ligado Calma, a bufa Nossa canção eu não via Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto Rolavam as lágrimas tristes Desde alguém que te ama E que sofre por te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que insisti E por isso eu voltei correndo Pra buscar você Amigo taxista Beca Um abraço pra você, garoto E não consegui esquecer DJ Tom Em cada sinal do caminho Eu só via você Meu parceiro Mortadela Jefferson Pop Estão aqui Aqui Alô, bim pica Só bobagem Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto Romão As lágrimas tristes Desse alguém que te ama E que sofre Olha esse esponja lá de Bargarina E DJ Toninho e do Inexo Eu não vou esconder a verdade Desse amor que insisti E por isso eu voltei correndo As músicas que no passado foram sucesso E hoje pura recordação Sobre o negro asfalto Um milhão de vezes Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar É, o cara mudou a vida dele Sente só aí Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Muito talão Estou no mesmo lugar Amigo Fábio lá do Pro Moraes Está aqui também com a gente Olha o quarteto de luxo De Guilho E a Maria E o Pelo Azul E a Simone lá do Gomes Sozinho Alô Sem flores colher E o que que ele é a Dona Paula É Só colher espinhos Meu erro Meu amigo Márcio do Mega Real Da caberia aí Do seu paizão E da sua mãezona Priscila E o Samuel Por amor eu parei Fui ficando pra trás Ficando pra trás Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar E as delícias Estão aqui Já já saiu Tom Tom Porém o que dói É vida Tom 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 Sem flores colher Só colhendo espinhos Meu erro Eu já sei Trama DJ Foi amar-te mais Por amor E aí Carlinha Fui ficando pra trás E os sem limites Também um abraço Aqui do Tom Vindo Mesquita Gemac Gemac Estou te esperando Desde ontem Não Você não pode Me deixar E aí Alcim Os filhos Não vão suportar Pois é né Pra eles Nós somos Heróis Uhul Não temos Direito De errar DJ Serra Raimundo Top DJ Rafael E a galera Do Nova Dimensão Isso aqui ó Ninguém pediu Pra nascer E a galera Do Dimensão Um exemplo Nós temos Que dar E temos Que nos convencer Que eu e você Não somos Mais Donos De nós Os nossos Filhos São Amigo Carlos De Alvaria Amarca Dessa união Que nunca mais Pode acabar Fala Deca Os nossos Filhos Rapaz o Deca Da não Dormiu Desde ontem Amarca E o Ferrão Dessa união Que nunca mais Você com Você com Aqui 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 E por mais Que você Se esquivasse Eu tinha Certeza Que no fim Do baile Na minha Lambreta Aquele broto Bonito Ia me Abraçar Quando a Orquestra Tocava Cabeza Me Mútil Eu Lhe Apertava E Olhava Seu Gosto Dentro Do Corpete Querendo Pular Já Já Vou Colocar No Doze Eu Todo Cheiroso Alancaster E você A janela Viega Meu Deus Olha Aí Digital Ela Voltou Depois De uma Barrigada Ela Está De volta Pela Luxuosa É Verdade Alô André Do Caceteiro Cadê Você Eram Três Quatro Cubas Eu Era Raposa Você Era As Uvas Eu Sempre Querendo Seu Beijo Roubar E Por Mais Que Você Se Esquivasse Eu Tinha Certeza Que No Fim Do Baile Na Minha Lambreta Contente Pra Casa Eu Ia Te Levar A Parceiro Silvio Landa Com Pim Domingo Vai Tá Na Casa De Show Mauros Meu Irmão Durante Muito Tempo Em Minha Vida Esperei Por Você Te Via Nos Meus Sonhos Nitidamente Assim Como Agora Esse Nosso Amigo Ser Da Moto Curtida A Carroça Obrigado E Nenhum Distinto Marcou Nosso Baquilo Já Já Passeando De Lucha Lomanduca Te Procurava Te Desejava E Toda Noite Sonhava Acordar Eu Estava Por Esse Encontro Há Tanto Tempo Que Ao Primeiro Olhar Te Amém O Maestro Quer uma Uma Explosão De Sentimento Está Contando Com Aquela Divulgada Você Chegou No Momento Certo Meu parceiro Vem aqui Na Família Bob De Eu Sinto Que Você Há Muito Tango Esperava Por Mim DJ Tom Vivia Nos Teus Sonhos Calma Luizão Tiago Mistura Calma De Ainda Dá Esse Nosso Encontro Casual Não Foi Acaso Nenhum E E Nem O Distinto Pra Ser Menino Da Big B Acabou Agora Ele É Ultra Vinícius Saudade Ele Dá Valor E Se Desenha Recolha O Mário E Se Procura Acaba Se Encontrando Você Sonhava Com Esse Encontro Minha Nega Juju Tá Na área Alô Nega Alô Cleiton William Leandro Tom Bom E o DJ Rafael Hoje Do Que tal Do Brega Show Alô Raíla Do Tempo Você Chegou No Momento Certo É Bom Olhar E Te Ver Aí Tá Rolando Aquela Briga Não Me Olhe Assim De Tchum Da Sacramento Tem um peixe Aí Viu Tchum Nem tem Porquê Amo Você Que Passou Passou Não Importa Ficou Do Outro Lado Da Porta Pra Nunca Mais Amo Você Fala Comigo Fala Fala Comigo Não Faz Me Alex Filanche Vilma Torra Diego DJ Fábio É O F10 Alô F10 Bora Seguidores 10 Megastop Elas Tão Luxo Alô Dere Te Errei Mas Não Foi Tanto Você Tenta Entender Dei uma Chance A Luíta E a Japonesia Mas Eu E você O Resto Tanto Faz Era isso Que vocês Queriam É Então Toma Rapaz Quando existe Amor O cara Diz assim Pra gata Dele Eu Vou Estar Sempre Em Sua Vida Não Aceite Outra Previsão Mesmo Que Algo Sabe O Profeita Diga Que Não Cuidado Com Histórias De Revista Erick Motos Está Na área Não Se Ligue Em Par De TV Nossa Realidade O Que Comanda Bait Tuba Olha a cortesia Erick Motos Jamais Me Passou Na Imaginação A Ideia De Não Ser No Meu Coração Está Escrito Assim O Amor O Amor Nunca Vai Ter Fim Grande abração carinhoso do seu amigo Barriar Irmô Estou aqui É Tu está aqui Mas ele não está Barriar Irmô Candidão de Angélica Calma Max Não te abstrua Meu irmão Eu vou estar sempre em sua vida E aí Delano Não acede outra Aqui Cheio da pantera E o profeta Lhe diga que não Sonorização De aqui Cuidado com histórias de vista E aí Dorival Não se limpa De TV Nossa realidade E o pantera está feio de dar um balão Eu amo você Ah está de castigo né Bora cabeludo Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito É meu amor O amor Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Nunca vai ter fim Saudade Saudade Um toque e um desejo Sol sempre vivo DJ Tom Por esperteza Ela fala o meu ouvido Meu amigo Jean e o Marcelinho O Pornan e a galera aí Dá maior valor na carroça Já cansou já? Mas já cansei Vem o meu coração Vem Germac Ontem mais que hoje Deixa que eu falo vai Te quis com paixão DJ Tom Eu fico seus olhos lindos Que muito amei Doces momentos Eu me empolguei Horas muito mais Ela fita então os meus Estou preso então Como ninguém Joga com a vida Não tem mais razão Foi só um sonho Saiu Beijinho Aquele amor gostoso E depois tudo acabado Não existe mais nada Do que isso Escuta aí Você mesma vez Como o último lance Aí meu irmão Se torna amor Né filha E não apostou em mim Em seguida O que passar DJ Tom Joga Valdo Que isso E saímos a brindar Olha o barco da ambulância O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa De palavras E depois de um dia Que tu quer E casamos de manhã Olha o Alexandre E a Keila E seguidores E difícil levar Alguns pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizou E a família pensanteia Refletia nossas vidas Separadas Meu padrinho Grandalinho E é que a cara é você padrinho E depois de um longo tempo Diga E de Elson Tudo deu em casa E hoje meu corpo Te reclama Eu fumo Meu Deus E a nossa cama Lembrando momentos De desejos Noites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Sou resto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos Num vazio Que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as regras Perto do Vrano Dos empresários Do Caixaneira Um grande abraço também Vem conhecer o Rogério O cara de queijo Alô Rogério Alô Siqueira Eu até nem bebo mais E como tua fruta preferida Aqui E fugindo de mim O super choque Tá com o Siqueira ali Fala Didier Marcelo E hoje meu corpo Te reclama Eu fumo Meu tempo Em nossa cama Lembrando momentos De desejos Noites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Sou resto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos De um vazio Que você deixou Você foi a brincadeira Que virou Loucura Foi um caso passageiro Que durou Mais tempo A ser um elo Uma história Que virou Minar Saudade E aquela mentira A mentira Que acabou Por se tornar Verdade O problema É que apesar De não querer Eu te amo Já fiz tudo Que podia E perder Um abraço aqui do tom Bora e crê E até sabendo Que você não tem Eu te espero Eu preciso desse amor Pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você de mim E sei que nosso amor Não vai ficar Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou aqui Eu estou aqui Estou morrendo de Saudade Adriano Caceteiro Ele é Maniçoba E o Kekel Por ali Para a alegria Você foi a brincadeira Que virou Loucura E aí Cleiton Foi o caso Passageiro O parceiro Cleiton Lá da Coperdoca Ele nunca mais Foi lá na rádio Comigo Uma história Que ficou Por terminar Saudade Um abraço aí O Saúl Seguidor Velha guarda Da carroça Já já vou colocar Pressão Viu O problema é que Apesar de não querer Eu te amo Pulei Já fiz O parceiro Leonardo Isso aqui do amigo A gente Um abraço do todo De te perder De de Caio Do Mega Real E até sabendo Que você não veio E o grupo Mesquita Te espero Eu preciso Nesse amor Pra ser feliz E pra viver Não esqueço De você Nem você De mim E sei que Nosso amor Não vai ficar Assim Se você quiser Tentar Eu estou A mim Estou morrendo Só pra mim Não esquece De você Alô Diga só pra mim Por que será que a gente Não se entende A gente fica longe Não aprende Morrendo De saudade Quer voltar Por que tudo pra gente Dá nem nada Alguma coisa Até destacada Será que não podemos Conversar Tá no cima O que houve com a gente Só queria te entender Te queria novamente E os seguidores E os tops E o carro Você fecha Isso daqui Aqui A ômega Top Não vale a pena Amar Para o nosso amor Uma cilada Não vale a pena A vida Sem nós dois Não vale nada Não vale a pena Amar Para o nosso amor Uma cilada Não vale a pena A vida E as mãos Não vale nada DJ Boom